Oi, eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre Ethernet e ARP. Para falar desses dois protocolos, a gente deve lembrar de vídeos anteriores que a gente já fez referência a eles, quando a gente estava estudando como é que as comunicações TCP e IP funcionavam. Hoje nós vamos ver com mais detalhe como é que isso funciona. Para começar a entender isso, a gente precisa conhecer o que a gente chama de MAC Address. O MAC Address, ou endereço de um dispositivo, MAC Address é uma palavra em inglês que a gente está dizendo Media Access Control Address. Então é o endereço de controle de uma mídia, de um dispositivo. Então é uma placa de rede, qualquer dispositivo de rede tem um número MAC Address. Esse número MAC Address é composto por 48 bits. E a gente costuma representá-lo por um número de seis grupos de dois dígitos hexadecimal. Vamos ver como é que é isso? Por exemplo, 0A, dois pontinhos, 1B, dois pontinhos, 2C, dois pontinhos, 0,2, dois pontinhos, 35, 3, 4, 5, falta mais 2, 42. Pronto. Esse aqui é um fictício número MAC Address. 0A, 1B, 2C, 0,2, 35, 42. São números hexadecimal, uma representação hexadecimal. Cada conjunto desses aqui representa oito bits. Oito vezes seis, oito vezes seis, 48, 48 bits. Um número bastante grande justamente por quê? Porque não pode repetir numa mesma rede Ethernet, dois dispositivos de rede que possuam o mesmo MAC Address. Normalmente, inclusive, esses três primeiros octetos, os três primeiros conjuntos de oito bits, são usados para cada fabricante. Então, cada fabricante de dispositivo de rede adota um conjunto desses. E aqui, então, seria o modelo, a marca e tal. A quantidade de dispositivos é bastante grande, mas, eventualmente, uma vez ou outra, dentro de uma rede, já ouvi histórias sobre isso, que acontece de ter duas máquinas com o mesmo MAC Address. Para entender essa estrutura e entender como é que são os pacotes e como é que é o protocolo, eu vou propor um exemplo aqui. Uma situação em que uma estação quer conversar com uma outra estação. Que conversa é essa? Bom, uma estação querendo acessar o site que está num servidor, um servidor web, né? Uma máquina com os servidores web que tem por aí na internet. Então, um servidor web e uma estação. E essa estação quer acessar esse servidor web. Ou essa estação quer acessar o site que está nesse servidor web. Daqui a pouco eu volto com uma ilustração para explicar esse exemplo. Está aqui o exemplo desenhado. O que a gente tem aqui é um servidor, onde funciona um servidor web, que é um serviço, um programa, que permite que sites sejam hospedados ali. Esse servidor nós chamamos de servidor vermelho. Tem aqui também uma estação, que nesse caso é um notebook, que eu chamei de estação verde. Nesse notebook roda um sistema operacional. Poderia ser qualquer um, mas nesse aqui roda aqui no Linux. Tem um monte de programas que rodam aí. Dentre eles um navegador de internet. Então a gente tem uma estação de trabalho, que tem um sistema operacional e tem um navegador de internet. O usuário que está usando essa estação verde, ele quer acessar um site, por exemplo, de uma intranet, de uma rede interna, de uma empresa. O usuário, então, liga o programa navegador de internet e vai lá digitar o endereço IP desse servidor vermelho. Que daqui a pouco a gente vai ver qual é. Mas ele digita lá o endereço IP, para poder fazer essa comunicação e receber o site que está hospedado lá no servidor vermelho. Como é que isso vai acontecer? Como é a primeira vez, desde que a estação verde foi ligada, que ela vai se comunicar com o servidor vermelho, ela não tem como saber a quem ela vai dirigir o pacote de rede que ela vai compor. O pacote de rede Ethernet. Então o que ela vai ter que fazer primeiro? Primeiro ela vai ter que se valer do protocolo ARP. Esse protocolo de address resolution protocol, protocolo de resolução de endereço, serve justamente para isso. Para que a estrutura de rede de uma estação, de uma máquina, consiga as informações Ethernet, no caso MAC Address, para saber como ela vai conseguir se comunicar com esse nosso servidor. Vamos ver como é que é o exemplo. A estação vai criar, a estrutura de rede da estação vai criar um pacote Ethernet. Isso aqui é um pacote Ethernet. Esse pacote Ethernet, neste exemplo, é um pacote Ethernet muito especial. É um pacote Ethernet, todo pacote Ethernet tem como etiqueta, informações, o endereço MAC, o MAC de origem, qual é o MAC de origem, tem o MAC de destino, qual é o MAC de destino. Então o pacote Ethernet tem um MAC de origem e um MAC de destino, mais nada disso. Para que serve isso? Para o switch saber para que cabo de rede ele vai colocar isso. Quer dizer, para que cabo de rede ele vai mandar essa informação e a informação conseguir chegar no lugar correto. Esse em particular, como a estação ainda não sabe como ela vai conseguir se comunicar com o servidor, ela faz um pacote Ethernet cujo MAC de origem é o MAC dela mesmo, o MAC da estação que termina com as letras A e F, no nosso exemplo aqui. Ele vai mandar um pacote Ethernet cujo destino é para um MAC address muito especial, que é o FF, 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 chamado também de MAC address broadcast. Esse MAC address especial faz com que o switch, aquele dispositivo onde a gente liga lá os cabos de rede dentro de uma rede interna, quando o switch recebe um pacote Ethernet cujo destino é esse MAC address e broadcast, o que ele faz é enviar esse pacote, uma cópia desse pacote, para todos os cabos de rede que estiverem ligados naquele momento. Então, a máquina verde coloca na rede esse pacote Ethernet, chega no switch, o switch vê que o destino é o broadcast, ele faz uma cópia para cada uma das máquinas que estiverem ligadas a esse switch. Uma dessas máquinas que está ligada é esse nosso servidor, o servidor vermelho. O que vai acontecer a partir daí? O que vai acontecer é que a estrutura de rede, ali no servidor vermelho, também tem um sistema operacional, poderia ser qualquer um, mas nesse nosso exemplo aqui, roda também um GNU Linux. O que a estrutura de rede desse servidor vermelho vai fazer? O que ela vai fazer é que ela vai abrir o pacote Ethernet. E o que é que tem dentro do pacote Ethernet? Vamos ver, vou mostrar para vocês. Dentro do pacote Ethernet, tem parte do que é o protocolo ARP. Nesse exemplo aqui, está em inglês porque vai ficar mais fácil de você observar quando usar um software que eu vou mostrar para vocês depois. Mas ele diz, who has 192.168.0.2? Ou, quem tem o IP 192.168.0.2? Então, o nosso servidor vermelho tem o IP 192.168.0.2. O usuário, usando a estação, digitou lá no navegador de internet, HTTP, dois pontos, barra, barra, 192.168.0.2. Muito bem. Então, a estrutura de rede da estação verde sabe que a comunicação que ela deseja fazer é com a máquina que tem esse IP. Então, dentro do protocolo ARP, tem who has 192.168.0.2, tell 192.168.0.10. Ou seja, quem é que tem o IP 192.168.0.2? Disse o IP 192.168.0.10. Então, percebe. Essa mesma informação chegou a todas as máquinas que estavam ligadas. Todas as máquinas receberam uma cópia exatamente igual a essa aqui. E aqui dizia, então, quem é que tem o IP 2? Ora, com a rede funcionando nas condições normais, só quem vai se interessar por esse pacote é o nosso servidor vermelho, porque é ele que tem o IP 192.168.0.2. Então, muito bem, ele recebeu, leu essa informação e o que ele faz aí na sequência? Bom, na sequência ele envia de volta, então está aqui um outro pacote Ethernet, dessa vez é um pacote Ethernet vermelho, para a gente saber que a origem foi o servidor vermelho. Ele envia um outro pacote Ethernet. Vamos ver como é que é esse pacote Ethernet. Esse pacote Ethernet tem como origem o seguinte MAC address, que está escrito aqui, 0013 e tal, final 40. Esse é o MAC address da interface de rede, da placa de rede, aqui do nosso servidor vermelho. Qual é o destino? Lembra que todo pacote Ethernet tem MAC de origem e MAC de destino, mais nada na etiqueta dele. Então, o MAC de origem é o MAC do servidor, cujo final é 40. E o MAC de destino? O MAC de destino é aquele MAC address, cujo final é AF, que é justamente o MAC address da nossa estação, da estação verde. Então, repara que a resposta não foi dirigida para aquele FFFF Broadcast, ou seja, não foi replicada para todas as máquinas que estão ligadas, somente para aquela máquina em destino. Quem que faz isso? É o switch. Então, o switch agora receberá um pacote Ethernet, que tem um MAC de origem, final 40, e um MAC de destino, final AF. O que ele vai fazer? Ele vai enviar esse pacote, colocar esse pacote, somente para o cabo de rede, que é onde está ligado a nossa estação verde. Quando esse pacote chegar na estrutura de rede da estação verde, o que a estação verde vai fazer? Vai abrir o pacote. E vamos ver o que tem dentro desse pacote. Dentro desse pacote, tem ainda a parte do protocolo ARP, só que agora é a resposta do protocolo ARP. Aquele who has foi a pergunta. Essa resposta é assim, 192.168.02 is at MAC address, tal, 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 tal. Então, a resposta, na verdade, está dizendo o quê? Olha, a máquina que tem o IP 192.168.02, sou eu, a máquina que está respondendo, e o meu MAC address é esse MAC address grandão, cujo final é 40. Então, repara, o protocolo ARP permitiu que uma estação, a estação verde, que jamais tinha se comunicado na rede com o servidor vermelho, agora o que ela já sabe? Ela já sabe qual é o MAC address do servidor vermelho. Esse protocolo ARP só serviu para isso, só serviu para que a estação ficasse ciente de qual é o MAC address do servidor vermelho. Para que isso? Para ela poder criar um pacote Ethernet com a solicitação. Porque, lembrem, a nossa estação está querendo acessar o servidor web que está no servidor vermelho. Então, o protocolo ARP serviu para a estação descobrir qual era o MAC address do servidor vermelho. Só isso que serviu, essa primeira troca de pacotes, só serviu para isso. Quando tudo funciona bem, vai às mil maravilhas, e isso é assim mesmo que tem que funcionar. O protocolo ARP, no entanto, ele tem problemas de segurança, ele não foi construído pensando em segurança. Então, não há qualquer tipo de autenticação sobre isso. Ou seja, não há como a estação verde saber se realmente a resposta veio de quem de fato tem o IP 192.168.0.2, que é o IP do servidor vermelho. Como assim? É, não há como a estação verde saber isso. Então, existem diversos programas que fazem uma coisa que é chamada ARP spoof, ou seja, elas enganam qual é o ARP. Como é que se faz isso? Uma estação que não é o servidor vermelho, responde, ó, sou eu que tenho o IP 192.168.0.2, e o meu MAC address é final 30, por exemplo. O que isso provocaria na rede? A estação, ao fazer a comunicação, ao invés de mandar diretamente para o servidor vermelho, mandaria para esse nosso computador alienígena. E esse computador alienígena, com isso, pode fazer um meio de campo, fazer o que é chamado homem do meio, ficar no meio e interceptar toda a comunicação entre a estação verde e o servidor vermelho. Repara que se você acessar nessa rede local um servidor web, nesse servidor web você precisar colocar usuário e senha, e isso tiver apenas como HTTP 2.0.0.0, ou seja, sem qualquer criptografia, havendo o ARP Spoofing que eu mostrei aqui, essa estação, essa máquina alienígena, teria então acesso às informações daquele usuário, usuário, senha e por aí vai. Então, quando a gente usa uma outra rede, é preciso tomar bastante cuidado para saber se não está havendo ARP Spoofing. Eu vou mostrar mais à frente uma ferramenta para fazer ARP Spoofing e depois, no restante do posto, informações de como se precaver de ARP Spoofing. Mas, encerrou então o protocolo ARP, que fez apenas descobrir qual era o MAC address do servidor vermelho. Eu vou voltar daqui a pouco com uma sequência de ilustração para mostrar para você como é que então vai compor agora o pacote de rede para que a estação consiga acessar o servidor vermelho. O programa de navegação web da estação consiga acessar o servidor web do servidor vermelho. Estou de volta. Você sabe que aqui eu tenho que preparar os pacotes Ethernet. Aí na sua estação, na minha estação, isso é feito pela estrutura de rede. A gente quase não percebe. Então, nós estamos prontos para continuar, que é o seguinte. A estação verde, navegador de internet, 92-6802, digitou na barra de endereço do navegador de internet, ouve já a troca do protocolo ARP para saber qual é o MAC address. Então, a estrutura de rede agora da estação verde vai fazer um outro pacote Ethernet. Repara que esse pacote Ethernet tem, como todos eles, MAC de origem e MAC de destino. Dessa vez, o MAC de origem é aquele final AF, que é o MAC da placa de rede da estação. E o MAC de destino já é aquele final 40, que é o MAC address, que foi descoberto pelo protocolo ARP, que é o MAC address do nosso servidor. Então, este pacote Ethernet, dessa vez, ao invés de ser dirigido para a broadcast, ele também foi dirigido especificamente para o nosso servidor. Muito bem. Quando este pacote chega no switch, o switch vê o MAC address e envia para o cabo correto, que é o cabo que está ligado à placa de rede do servidor vermelho. A estrutura de rede do servidor vermelho vai fazer o quê? Vai abrir o pacote Ethernet. Então, ela abre o pacote Ethernet e o que é que tem lá dentro? Opa! Lá dentro tem um outro pacote. Um pacote um pouquinho menorzinho aqui. Esse outro pacote é um pacote IP. Nesse pacote IP, já tem outras informações. Tem um outro cabeçalho. Quais são as informações? Tem a origem e tem o destino também. Só que no protocolo IP, é preciso dar como origem o IP de origem e uma porta de origem. Essa porta é para facilitar que hajam várias comunicações entre duas máquinas, usando protocolos diferentes, serviços diferentes, e não haja confusão de quem que chamou o quê. E assim vai. Então, a origem e o destino. A origem é o IP de origem, que é o nosso 192-168-010, que é o IP da nossa estação verde. A porta de origem, aqui está um exemplo, porta 4045. Essa porta é uma porta que a estrutura do sistema operacional determina. E ela vai variando à medida que outras conexões, outros pacotes, são criados. Normalmente, é um número acima do 1024, porque até o número 1024 de porta IP é usada para serviços, como é o caso do servidor web. Servidor web, vocês sabem que porta funciona? Na porta 80. Então, no destino do cabeçalho aqui do protocolo TCP, IP, o destino é o IP, 192-168-02, que é o IP do nosso servidor vermelho, e a porta de destino é a porta 80. Porque é a porta 80 em que a gente costuma dizer que o serviço escuta. O servidor web escuta na porta 80. O que quer dizer isso? O servidor web vai ser responsável por analisar os pacotes de rede TCP e IP que chegaram nesta porta. O que a estrutura de rede vai fazer quando recebe esse pacote TCP e IP? Que estrutura de rede? É a estrutura de rede TCP e IP. São várias as estruturas. Quem cuida dos pacotes Ethernet é uma estrutura da rede que cuida de Ethernet. Quem cuida do TCP e IP é uma parte da estrutura da rede que cuida de TCP e IP. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o pacote TCP e IP. E o que é que tem nesse pacote TCP e IP? O conteúdo do pacote TCP e IP. Vamos ver qual é o conteúdo do pacote TCP e IP. O conteúdo do pacote TCP e IP é esse aqui. Get barra HTTP barra 1.1. O que que quer dizer isso? Aqui quer dizer get, me dê, né? Eu quero pegar o quê? O barra. O que que é o barra? É a raiz daquele site, a página inicial daquele site. E o protocolo HTTP na sua versão 1.1, que é o protocolo usado nos navegadores de internet e nos servidores de internet. O que que esse conteúdo então diz? Esse conteúdo diz assim, ei, me dá o site aí. Eu quero ver o seu site. Esse é o protocolo HTTP. O protocolo HTTP estava dentro do protocolo IP. A gente chama isso de encapsulado. Então você está percebendo? O protocolo HTTP estava dobradinho dentro de um protocolo TCP. Encapsulado dentro de um protocolo TCP. O protocolo TCP, por sua vez, estava dentro do protocolo Ethernet. Encapsulado dentro do protocolo de internet. Ethernet. Essa situação de encapsular uma coisa na outra é fantástica. Porque ela permite que protocolos, hajam protocolos diferentes, pessoas possam criar protocolos diferentes usando a estrutura que já existe. Apenas eu tenho que ter um cliente, um servidor que compreendam o mesmo protocolo. No caso, o cliente navegador web e o servidor servidor web, ambos compreendem o protocolo HTTP. Muito bem, a estação então está dizendo, me dá o site aí, servidor. O que é que o servidor, nosso servidor vermelho, vai responder? Ele vai responder um pacote Ethernet vermelho para facilitar para nós. Que tem, você já deve estar sacando, né? Um MAC de origem e um MAC de destino. Como qualquer pacote Ethernet. O MAC de origem, repara, é o final 40. 40, né? A origem agora é a placa de rede do nosso servidor vermelho. O MAC de destino é o MAC address final AF. Que é o MAC address da nossa estação verde. Da placa de rede da nossa estação verde. Esse pacote Ethernet navega pelo cabo de rede e chega no switch. O switch vê a quem ele é destinado e envia para o cabo, apenas para o cabo correto. E isso então chega na placa de rede da estação verde. A estrutura de rede da estação verde vai fazer o que? Abrir o pacote. Ela abre o pacote e encontra lá dentro o que? Um outro pacote. Um pacote TCPIP. Porque a comunicação que se está fazendo entre a estação e o servidor usa esse protocolo. E esse protocolo TCPIP, essa caixinha bonitinha, esse aqui é bonitinho, florido e tal. Ela foi encapsulada dentro daquele nosso pacote Ethernet vermelhinho. E o que é que tem lá? Como todo pacote TCPIP vai ter uma origem e um destino. A origem é o IP de origem, no nosso caso aqui o 9216802. E uma porta de origem. A porta de origem é a porta 80, que é a porta onde está atendendo o servidor vermelho. Repara que no pacote anterior a porta de destino era a 80. Agora na resposta a porta de origem é a 80. Assim como o IP de destino havia sido a origem. Então o 92168010, o IP da nossa estação. E a porta? A porta é aquela 4045. Esse número é aleatório, hein gente? Aquela é a porta 4045. Que é a mesma porta que foi usada na requisição HTTP. Na pergunta, lá no GET, né? De obter a informação. Então a resposta vem da mesma forma. Para que a estrutura de rede da estação saiba a que programa ela deve enviar a informação desse pacote. Porque você sabe, uma estação acessa vários sites simultaneamente. Às vezes pode acessar várias páginas de um mesmo site. Então essa numeração tem que ir alterando para que não haja confusão de um navegador web receber a página de um site diferente do que deveria ser. O que faz a estrutura do TCPIP? Vai abrir o pacote TCPIP. E dentro do pacote TCPIP tem a resposta que o servidor web mandou. Qual é essa resposta? Essa resposta é um código. Um código HTML. Para você que já conhece, um código HTML. Tem lá essas tags, né? HTML, body, barra body, que é a que fecha a tag, barra HTML, que fecha a tag HTML. Tem um exemplo de uma tag chamada H1 que vai dizer o tamanho do texto, mas o que vale é a informação que está aqui dentro. Então isso é uma tal de uma página HTML. O código da página HTML. E está escrito um site legal. Então o conteúdo que o servidor devolveu foi um conteúdo HTML. Um conteúdo para que o navegador web da estação verde fosse capaz de montar esse site. O que vai sair nesse site? Vai sair apenas a palavra um site legal. Aquelas outras informações eram informações de controle do protocolo HTTP. Então vamos ver se ficou claro? A estação verde vai se comunicar com o servidor vermelho. Quando da primeira vez a estação verde monta um pacote Ethernet, encapsulando as informações do protocolo ARP apenas para descobrir qual o MAC address do servidor vermelho. Descobriu? Legal. Daí para frente, durante um bom tempo, qualquer comunicação entre a estação verde e o servidor vermelho não vai mais precisar do protocolo ARP, porque ele já sabe. De tempos em tempos isso precisa ser revalidado para que a coisa possa ser dinâmica. Muito bem. Já sei. A estação verde já sabe o MAC address da placa de rede do servidor vermelho. O que ela fez agora então? Vai fazer uma nova comunicação. Qual foi a comunicação? Comunicação HTTP que foi encapsulada no TCPIP. Do IP 192.168.0.2 para o IP 010 para o IP 192.168.0.2, o nosso servidor. Encapsulou ali dentro desse protocolo TCPIP o protocolo HTTP com a solicitação da página e depois a resposta com o conteúdo da página. Eu espero que isso tenha ficado bastante claro para você. No nosso post eu vou colocar alguns arquivos, alguns links para que você possa ter acesso a mais informação. Não esquece. O nosso site continua no mesmo endereço. Creteu.com.br Está gostando dos vídeos? Compartilha. Fala para todos os seus amigos. Está achando ruim? Tem alguma crítica? Manda comentário. E eu quero, inclusive, aproveitar para agradecer a todas as pessoas que já têm mandado os comentários, elogios, algumas críticas. Muito obrigado. A gente está trabalhando para ficar cada vez melhor. Até o nosso próximo.